Estúdio Fodop, é o crime caralho! Eita, ai, tá ligado? Medleyzona, com o Estúdio Fodop, grafite me ensina a voz Chama, filho, diretamente da Zona Norte E em breve cheguei no mundo inteiro, daquele jeitão, ó Lembra do moleque humilde que andava de bike e se achava bobinho Deu umas férias da quebra, ficou tempo fora, saiu de fininho Hoje o moleque voltou, com a mente expandida E na mente da gata que achava ele bobo, causou estadia Veio pedir uma chance menor, respondeu, vê se não fode Só porque ele foi visto com as cordas pra fora, dentro da Amarok Mulher pra ele não falta, hoje o menor tá sagaz Uma loira gostosa no banco da frente, da zuiva no banco de trás Uma loira gostosa no banco da frente, da preta no banco de trás Uma loira gostosa no banco da frente, da japa no banco de trás De trás, quero mais, tô sagaz Parte 2, tá? Chama, filho, ó Fui na loja da Land Rover, de chinelo e regata Eu peguei a Evoque, evoluí na caminhada e dei tchau pra Amarok Despreocupado com meu passado, eu só penso no dia de hoje E no meu futuro também agradeço a Deus, se nunca foi sorte Tô desprezando os que disseram que eu não ia conseguir Aguarde o nosso momento, vai chegar E pros amigos que me ajudaram na hora de progredir Espera, espera, espera Lembra do moleque da Almanara que você não dava nada Tá conquistando a quebrada, lançando pedrada Quem passa a parola e repara, grafite na caminhada Pega essa levada Lembra do moleque da Almanara que você não dava nada Tá conquistando a quebrada, lançando pedrada Quem passa a parola e repara, grafite na caminhada Pega essa levada Quem passa a parola e repara, grafite na caminhada Pega essa levada Calma aí, família, bebeu uma água aqui daquele jeitão Calma! Ai! Não pode parar, não pode parar Tá ligado? Fodop na produção Daquele jeitão Ei, Tony Loco, tamo junto, meu parci Ai! Chama, chama Eita, menino de ouro Então pega, ó Ouve só essa parada História real, não vou mentir nada O moleque lá da Zona Norte Queria virar MC da quebrada O menino que tinha de tudo Só que de tudo ele não tinha nada Nunca ficou parado em campo Fortalecia a coroa em casa E a cada evolução Uma nova canção Uma nova levada Trouxe a mão do soft Daí em letras pro resto Ouviu o que ele passava O menor cresceu Mostrando seu som pra rapaziada Palma da mão e fé em Deus E uma câmera já bastava Palma da mão e fé em Deus Em Deus Menino de ouro Menino de ouro Talento pra poucos Puro pobre louco Já passou sufoco Nesse corre a moto em pau Cria lá do morro Escadão seu bobo Engole seu choro Lançamento de ouro Os de verdade eu sei quem são Menino de ouro Talento pra poucos Puro pobre louco Já passou sufoco Nesse corre a moto em pau Cria lá do morro Carumbe seu bobo Engole seu choro Lançamento de ouro Os de verdade eu sei quem são Os de verdade eu sei quem são Tão de louco na produção Pra quebrar o clima Tá ligado O bagulho não é só consciente Às vezes tem que vir um romântico também Daquele jeitão Tá ligado Nós é cria Mas nós também ama Eu sou do limão Ela é lá do leblão Curtir o funk Fumar o do bão Tendo escoltar o bilhete Um maço de eite Tô preparado pra ver o mozão Seu pai queria ver você com o doutor Mas quem diria Sua vida mudou Troubou o entregador Que te chama de amor O bagulho foi doido Velho quase infartou Quando eu te vejo Bang é louco No clima do F1 Nós já fumamos os outros Que maneiro é Burger King Eu não sou chique Tô levando refri Duas taças de drink Simplicidade já tá na vivência É que a favela é um tipo de ciência Sério que eu soubo Porque vida é favela Só que a quebrada Só trouxe inteligência Inteligência Amor Vamos morar lá no topo da favela Fumando vários beca E minha preta cinerela Sou maloqueiro e cometi um crime Trouxe a parte pra vida simples Amor Vamos morar lá no topo da favela Onde o aluguel é barato E minha preta cinerela Sou maloqueiro e cometi um crime Trouxe a parte pra vida simples Trouxe a parte pra vida simples Trouxe a parte pra vida simples Certo? Licença aqui pra sair família Uma ótima noite pra nós Um ótimo bom dia Uma ótima tarde Independente da hora que você tá ouvindo aí Tá ligado? Tamo juntão Trouxe a parte pra vida simples Trouxe a parte pra vida simples Trouxe a parte pra vida simples